Bom pessoal, vídeo completamente emergencial aqui, o Bitcoin acabou de estourar aqui em cima dos 20 mil dólares, subiu rapidamente aqui para a região dos 20 mil e 800, foi muito rápido pessoal, questão aqui de 20 minutos, menos disso, o Bitcoin explodiu com o volume muito alto, como a gente pode ver aqui no gráfico, aqui é um vídeo emergencial que eu estou colocando aqui para a gente poder dar uma olhada, e pessoal, conforme eu mostrei nos últimos vídeos aqui do canal, o meu próximo alvo, vamos botar aqui no gráfico de 4 horas para a gente poder ver aqui rapidamente, o meu próximo alvo aqui, após esse breakout, esse rompimento do Bitcoin, o meu próximo alvo aqui no CPR é a região dos 21,969 dólares, que o Bitcoin pode aqui rapidamente atingir esse valor, obviamente a gente tem que superar aqui os 21 mil, o Bitcoin teve uma resistência aqui na região dos 20 mil e 800 dólares, mas o meu próximo alvo aqui pessoal é a região dos 21,969, 22 mil, vamos dizer assim, porque aqui pessoal, se a gente olhar no gráfico do CPR aqui de novo, o Bitcoin sempre chega aqui, pelo menos nessa região do R1 do CPR, teve algumas exceções aqui, vamos olhar no gráfico aqui, a gente poder ver na história aqui, o Bitcoin sempre bate no R1, R1 é a primeira linha verde aqui do CPR, então o Bitcoin sempre acaba batendo aqui, rompendo essa linha do R1, então salvo aqui, a gente tem uma exceção aqui nesse gráfico, fora isso aqui a gente tem praticamente quase sempre aqui o Bitcoin batendo, aqui a gente pode ver nesse aqui, anteriormente aqui também, o Bitcoin bateu aqui mesmo, aqui foi em junho, comecinho de junho, o Bitcoin bateu exatamente na linha do CPR, então para mim aqui, acompanha aí o gráfico do CPR mensal, acho que é um indicador bem interessante para a gente acompanhar, então o que eu estou esperando aqui é o seguinte, se o Bitcoin segurar aqui, acima dessa linha dos 20 mil dólares, vou voltar para o gráfico aqui de novo, pode ser de uma hora mesmo, se o Bitcoin segurar aqui acima dos 20 mil dólares, inclusive bater, ele pode bater aqui nos 20 mil dólares, se ele segurar aqui, não cair abaixo dos 20 mil dólares, ter um suporte, com certeza a gente vai ver os 20 mil dólares aqui mais rápido possível, mas tome cuidado aqui também porque é uma região muito perigosa, conforme eu mostrei aqui nos outros gráficos, o Bitcoin, inclusive aqui, vamos olhar aqui o gráfico do índice do Bitcoin aqui, lá em 2019, na verdade foi depois aqui, na verdade, foi 2017, desculpa, o Bitcoin passou aqui a máxima histórica, pessoal, aqui ele passou bastante a máxima histórica, depois teve uma queda violenta, então pessoal, tome muito cuidado, não se afobe nesse momento, eu peço muita atenção para vocês aí porque a gente pode ver algo do tipo aqui, o Bitcoin, ele ter essa subida acima dos 20 mil dólares e depois ter uma queda bruxa, uma correção, porque as pessoas obviamente vão querer tirar lucro, várias pessoas compraram o Bitcoin ali na região dos 16, 17, vão querer tirar o seu lucro também, ninguém quer ficar de fora e não ter lucro. Então, pessoal, muito cuidado aí agora, parabéns para todo mundo que está exposto com o Bitcoin, com certeza várias pessoas esperando esse momento acontecer aqui, aconteceu, muita gente incrível no mercado, eu estou aqui fazendo os vídeos, eu sei que tem pessoas que não acreditam no Bitcoin, acham que o Bitcoin é besteira, mas pessoal, quando o Bitcoin chegar a 100 mil dólares, com certeza aí você vai ser uma das pessoas que vai estar agradecendo aí por ter uma exposição com o Bitcoin, porque você está se defendendo aí contra essa loucura toda, né, inflação, tanta loucura acontecendo no mercado aí que você vai estar fora dessa doideira tudo aí, tá bom? Então pessoal, vamos acompanhar aqui o gráfico para mim aqui, vamos ver se o Bitcoin vai segurar acima dos 20 aqui então, tá? Esse aqui é o que eu vou acompanhar aqui agora, e segurando acima dos 20 a gente vai ver aqui, na minha opinião, o próximo alvo aqui na região dos 21.969 dólares, tá bom? Então, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu vejo você então muito em breve. Um abraço!